Nós vamos agora até a cidade de Bastos, onde eu tive um bate-papo com a Juliana, fisioterapeuta e professora de Yoga. Ela vai falar um pouquinho sobre essa técnica do Yoga. Confira! Atividade física. Oferecimento. Capésio, a favorita do mundo. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. Hoje nós estamos aqui em Bastos, no Centro de Terapias Integrativas, para falar um pouquinho com a Juliana sobre o Yoga ou Yoga. É isso, Juliana? Tanto faz? Tanto faz. Você pode escolher. Os dois estão corretos? Yoga estão corretos. Bom, a gente vai falar hoje sobre o Yoga, um Yoga específico, que é... Sim, a Restaurativa. O que é esse Yoga Restaurativa? Explica pra gente. Bom, o Yoga Restaurativa, ela trabalha com a parte de relaxamento, né? São posturas passivas que a gente utiliza para a pessoa que é muito agitada, ela tem muito cansaço, com alguma debilidade energética. Então a gente usa para estar restabelecendo o equilíbrio. O Yoga tem vários formatos, né? As aulas do Yoga ou Yoga são feitas de várias maneiras. O que a gente vai apresentar aqui hoje são posições, é isso? Isso. Então, ela é terapêutica, tá? E ela visa a gente estar trabalhando tanto nosso mental, nosso físico e nosso emocional. Assim como todas as outras linhas de Yoga. Só que as posturas delas são mais passivas do que ativas. Tem linhas que a gente vai fazer em movimentos, as posturas, elas são mais ativas, a gente fica em pé. Essas não. Essas a gente permanece por mais tempo, né? O tempo de permanência é maior e a gente vai colocando ferramentas materiais para que o corpo possa ter um certo conforto e um descanso. Porque quanto mais conforto o seu corpo tiver, mais você consegue se entregar, mais você consegue relaxar. E esse é o objetivo que a gente tenta. Quanto tempo dura? Uma prática completa. Se for numa aula, uma hora, uma hora e meia, né? Mas se você tá corrida no seu dia a dia e fala assim, não, eu quero ter uma prática. Mas hoje todo mundo vive nessa correria e não sobra tempo pra nada. Quinze minutos é o suficiente. E aí você fica quinze minutos nessas posições que você vai demonstrar. E a pessoa, ela tem uma... ela fica diferente? Isso funciona já na primeira sessão? Olha, a postura, a gente tem algumas posturas. Os quinze minutos seriam pra uma postura apenas. Então tem postura que vai trabalhar em você parte de digestão, parte de funcionamento melhor daquela parte do órgão que é responsável pela liberação de algumas endorfina, alguns hormônios que trazem, assim, essa sensação, às vezes, de mais relaxamento, uma, né? E a gente precisa disso, né? Então, hoje em dia a gente tá muito agitado, né? O dia a dia... a vida atual é assim, né? Então, tudo é pra ontem. É a era do instantâneo, né? Tudo é instantâneo. O risco da gente, o corpo, a nossa saúde sofre com isso, né? Sofre porque se a gente vivesse num equilíbrio, não tem nada a gente fazer as coisas, né? É ter um estresse e após o estresse a gente voltar ao normal. Porque é normal no dia a dia você ter o estresse, você é ansioso, você tem isso. Tem picos. Você tem que voltar, né? Isso. Se você tem pico de estresse, não tem nada você ter pico de estresse porque é produtivo. Você precisa produzir, você precisa fazer, você precisa agir. Então, vamos lá pra você demonstrar isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A gente usa cobertores, né? Almofadas. Então, esse daqui, se você não tiver, não tem problema porque o cobertor também pode fazer. Só enrolando ele, ele substitui, tá? E aí a gente começa... Tem um monte de bichinho? Isso. Os bichinhos são mais pra te dar conforto, né? Eu vou colocar em você e você vai sentir na sua prática, tá? Isso daqui é mais uma graça, não precisa ter isso na sua casa. É... Pezinhos pra te dar conforto. Vou voltar a ser criança aqui agora, vou dormir. Você vai dormir igual o nenê. Você já viu que hoje o pessoal... Os hospitais estão pedindo pro pessoal fazer aqueles polvos de crochê, pro nenê recém-nascido, que é nasce prematuro, colocar na mão, assim. E isso daí dá segurança pra ele, ele fica mais tranquilo. Então, é o que a gente vai fazer com você. Tá bom. Então, tudo isso daqui você pode fazer na sua casa. A gente vai usar cobertor, tá? E essa postura que a gente vai fazer chama chavassa. A chavassa, né? A postura do cadáver, mas não precisa assustar. Que é porque você deita e se entrega, tá? A prática só funciona se você se entregar. A prática só funciona se você se entregar. Gente, eu ainda tô meio sonolenta, com preguiça. É muito legal, né? E assim, cada coisa que você... Você colocou esse bichinho na minha mão? Foi. Então, é incrível. Cada coisa que ela coloca em você, tanto o bichinho na mão, você botou alguma coisa aqui também. No pé, tudo isso faz diferença, né? Dá diferença. Dá uma diferença como... Acolhe, é isso? Isso. Te acolhe. A parte que a gente fala muito é acolhimento. A palavra certa é acolhimento. O que tava embaixo das minhas mãos, que eu não vi? Era esse daqui. Era o cobertor. Era o cobertor. Então, assim, a partir do momento que ela colocou isso aqui embaixo da minha mão, já deu uma outra sensação. Olha que colocou isso aqui em cima, deu uma outra sensação. Muito legal, muito gostoso. Vale a pena, gente. Ó, coisas da sua própria casa. Faça isso e depois você conta pra gente, ok? Juliana, obrigada. Foi a primeira vez que você gravou conosco. Mas a gente tem... Tô vendo que tem muita coisa aqui. Tem muita coisa pra você passar pra gente. Nós vamos voltar aqui mais vezes, ok? Tudo bem. Sempre será bem-vinda.